Com uma queda considerável nas doações, o estoque do banco de leite do Hospital da Criança está em situação crítica. A gente está no início do ano, desde o mês de dezembro, nossa coleta vem diminuindo bastante. De dezembro e janeiro a gente percebeu essa queda devido aos períodos de férias, períodos festivos, e aí a gente está tendo pouca doação. Mas nossa solicitação de leite materno para os prematuros continua frequente, tem até aumentado ultimamente e a gente está vendo esse volume diminuindo e precisando de leite materno. Então por isso que a gente está fazendo essa campanha, porque o nosso volume realmente está crítico. O leite materno separado para doação deve ser colocado em recipientes de vidro com tampa plástica. Em caso de dúvidas, o hospital dá todas as orientações pelo número 75-3602-0630. O banco de leite humano funciona aqui no Hospital Estadual da Criança, localizado na Avenida Eduardo Frois da Mota. O funcionamento é diário entre 7 da manhã e 7 da noite. Outra possibilidade para a puérpera que ainda está insegura em sair de casa é a visita da equipe do hospital à casa dela. Essa mulher que tem o desejo de estar doando esse leite excedente, ela entra em contato com a gente, a gente vai marcar uma visita na casa dela. Temos uma técnica de enfermagem que vai até a casa, a técnica paramentada, fazemos um kit de doação. Lá a gente vai esclarecer todas as dúvidas, ensinar como essa mãe vai fazer a extração do leite materno. E essa mulher fazendo o cadastro, estando saudável, ela pode se tornar uma doadora. Então de casa mesmo a gente consegue fazer esse atendimento. O perfil do Hospital Estadual da Criança é de partos prematuros. E por isso, geralmente as puérperas não têm produção de leite materno, precisando das doações. É o caso de Emily Sena, que deu à luz a Gêmeos recentemente. Eu não sou daqui, na minha cidade não tenho acesso a banco de leite nem nada. Eu descobri aqui e soube da importância, que é importante doar e é importante também para os meus bebezinhos, que eu não posso amamentar ainda. Então as mamães doam e os meus bebezinhos recebem. E agora eu vou começar a doar também. Eu ouvi a gestação inteira sobre a importância do leite materno, a imunidade dos bebês, ajuda na imunidade dos bebês e tudo mais. E sempre soube da importância do leite materno e queria muito amamentar. Aí agora eu posso doar e também os meus bebês já estão recebendo leite materno. Um litro de leite materno doado pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia. Dependendo do peso do prematuro, um ml já é o suficiente para nutri-lo cada vez em que ele for alimentado. E sobre a doação, a enfermeira esclarece mais um mito sobre o assunto. Isso é um mito que muitas vezes impede das mães de fazer a doação de leite materno. Elas acham que extraindo leite vai faltar para o bebê. E na verdade não. Quanto mais ela tirar, mais ela vai produzir. Funciona como se fosse uma fábrica. Ela pode amamentar o bebê e esse leite excedente, a mama estando ainda cheio, ela vai retirar. A gente recebe doação a partir de 50 ml. É uma quantidade pouca, mas que já faz muita diferença. A gente recebe doação a partir de 50 ml.